Música A jornada de trabalho dos policiais militares do Estado foi tema de um longo debate realizado pela Comissão de Segurança nesta terça-feira. A categoria apresentou inúmeras demandas para garantir condições adequadas de trabalho, dentre elas a extinção da escala de 24 por 48, na qual se trabalha 24 horas e posteriormente ao descanso de 48 horas. Nessas condições, segundo o deputado Carlinhos BNH, o policial não consegue se recuperar física e mentalmente do trabalho desgastante da profissão e, por isso, é mais do que urgente revisar a escala de trabalho. Ele afirma que conta com a sensibilidade do governador do Estado e da Polícia Militar para discutir o tema. O mais importante de tudo hoje foi ouvir do coronel que está representando a Polícia Militar dizer da sensibilidade do secretário de Polícia Militar, coronel Menezes, do governador Claudio Caio, do entendimento da necessidade da mudança desta escala. Como eu falei, o policial está adoecendo. É pressão de tudo quanto é lado. Não adianta a gente querer proporcionar uma segurança pública de qualidade para a população se a gente não cuidar da matéria principal, que é o ser humano. Ninguém consegue trabalhar em sã consciência. Eu dei um exemplo de RP ali, que, na verdade, além de ser policial militar, é policial, é médico, é psicólogo. Então, ele tem que entender o problema das pessoas, mas a gente primeiro tem que entender o problema do policial no momento que a gente atravessa no Estado do Rio de Janeiro de violência. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que, em 2023, 110 policiais tiraram a própria vida, número maior do que aqueles que morreram em combate. Foram 107. O deputado federal Sargento Portugal apresentou um estudo, idealizado pelo grupo Nata das Praças, do que seria a escala ideal para o trabalho da PM. O parlamentar também criticou o serviço realizado de forma extraordinária nos dias de folga do policial militar, e que, em alguns casos, sem a devida remuneração. Nós estamos trabalhando sobrecarregados. Rádio compulsório, eu entendo como eleição, Réveillon e Carnaval. Eventos privados não podem ser colocados como rádio compulsório. A gente tem que parar de sofrer por isso. Quem organizou, que pague pelas empresas ali que eles queiram contratar. Já entregamos um estudo para ele, entreguei para o governador o estudo também, como o senhor me perguntou, e o governador falou, aceita o desafio. Porque o primeiro momento é um desafio de entregar o que está sendo pedido, para a gente poder entregar melhor para a população, irmão. Ao final da reunião, o presidente da comissão, deputado Márcio Gualberto, entregou um ofício ao representante da PEMERG, para que os parlamentares participem das reuniões do grupo de trabalho criado pela polícia militar para debater o tema. Segundo o parlamentar, é preciso entender as necessidades daqueles que trabalham para garantir a segurança do Estado. A nossa preocupação é levar essa qualidade de vida, e isso passa pelo melhoramento da escala. Nós sabemos hoje, e isso é um dado científico, que existem algumas escalas na polícia militar, que acabam colaborando para diversos problemas psíquicos entre os policiais que estão na ponta. Essa audiência pública foi muito importante, porque houve, durante três horas, um amplo debate sobre isso, e, ao final, nós ouvimos do coronel que está representando o secretário da Polícia Militar, que um grupo de estudo foi criado pela Corporação Polícia Militar, e, em até 30 dias, eles apresentarão os resultados desse grupo de estudo, e nós entregamos, imediatamente, um documento pedindo que a Comissão de Segurança Pública da LERJ, com o deputado federal Sargento Portugal, que nós possamos participar também desse grupo de estudos. Legenda Adriana Zanotto